Situações que assolam Minha fé Provas tão grandes que me fazem chorar Necessitado de um amigo Pra quem eu possa contar A minha dor E o meu sofrer Em tantos momentos difíceis Eu o vivi Sem acreditar que eu iria conseguir Me erguer, me levantar Mas tinha alguém olhando pra mim Era Jesus Meu grande amigo Ele me levantou, me abençoou E me ajudou a caminhar A sua mão me estendeu E o meu choro veio enxugar Eu posso dizer que sou feliz Mesmo em qualquer situação Bem-aventurado é um homem Que deixa Jesus morar Em seu coração Bom é saber que não estou só Seja no fogo ou nas águas Não morrerei A mão do Senhor Me livrará Me livrará E me colocará E me colocará Em lugar seguro Mesmo em qualquer situação Mesmo em qualquer situação Bem-aventurado é um homem Que deixa Jesus morar Em seu coração Muitas provas Muitas provas, tentações Sofremos tantas desilusões Que podem abalar a nossa fé Mas servimos a um Deus Que faz milagres acontecerem Ele nos mantém de pé Nos mantém de pé Ele me levantou Me abençoou E me ajudou a caminhar A sua mão me estendeu E o meu choro veio enxugar Eu posso dizer que sou feliz Mesmo em qualquer situação Bem-aventurado é um homem Que deixa Jesus morar Me abençoou Me abençoou Me ajudou a caminhar A sua mão me abençoou A sua mão me estendeu Bem-aventurado é um homem Que deixa Jesus morar Em seu coração Em seu coração Eu posso dizer que sou feliz A sua mão me abençoou 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 O que é isso?